Pessoal, o Pop Station está de volta e hoje o nosso programa inteiro dedicado à atração diário de obra e agora é o momento de falarmos de Boutique dos Espelhos, mais um dos nossos parceiros e quando a gente foi fazer essa atração, nós pensamos assim, temos que ser um guia completo temos que falar desde a parte de construção pesada, produtos como concreto, como laje até o último detalhe de decoração e é lógico que hoje é impossível você estar num imóvel, seja ele comercial, residencial, por aí afora que não tenha detalhes de espelhos, a parte funcional como box e outras questões em vidro e aí nós temos a Boutique, Eliseu Júnior e toda a sua equipe que com maestria vai trazer grandes informações para todos nós a partir de agora Dá uma olhada Pop Station, oferecimento Big Lages Pessoal, a partir de agora mais um novo parceiro no nosso diário de obra no Pop Station, afinal de contas Eliseu Júnior, Boutique dos Espelhos Eliseu, como que nasce a Boutique dos Espelhos? A Boutique dos Espelhos é um projeto de três indústrias, Douglas A Vidro Otani em Diadema, que fornece vidros mais grossos, 15, 19 milímetros para tampo de mesa, vidro decorativo Tem a Vidro Brás em Gero Coelho, que é uma indústria voltada para o segmento moveleiro o segmento de aquecedor solar, são vidros de 3, 4, 6, 8 e 10 E a Forma Esquadrilha de Alumínio Curitiba, que acho que é o terceiro maior fabricante de vidro e alumínio no estado do Paraná, que fornece para prédios verticais Ou seja, cada uma dessas empresas tem uma utilização dos vidros de uma maneira diferente Então, ou seja, vidro não é tudo igual Essa matéria-prima, você estava me falando, ela precisa realmente ser de qualidade e o Brasil possui um parceiro à altura Você estava me explicando que é a Sebrace Me fala um pouquinho dessa união de vocês Sim, a Sebrace hoje é a maior fabricante de vidro float da América Latina E ela tem um projeto que se chama Vivance Que escolheu 20 vidraçarias no estado de São Paulo 19 em São Paulo e uma no interior Que foi a Boutique dos Espelhos Que vai ser vidro voltado para a decoração Então são os vidros coloridos, cover glass, preto, branco e vermelho Os vidros refletíveis, cinza, prata, bronze Os espelhos prata, bronze e cinza Então é a linha mais decorativa Tampo de mesa, extra clear 15, 19 milímetros Então é voltado mais para a decoração Esse projeto Sebrace, Vivance, Boutique dos Espelhos Que legal E aí, agora eu quero fazer uma pergunta Todo esse capricho na matéria-prima é fundamental para chegar no resultado Mas e a parte de trabalho nessas peças? Como que é depois todo o trabalho e a delicadeza de trabalhar a peça? Sim, além de sermos uma vidraçaria A Boutique dos Espelhos ser uma vidraçaria Ela conta com a vidrobrás, que é uma beneficiadora Então corte, lapidação, furação, esquema de bisotagem, montagem É tudo na nossa beneficiadora, que é a vidrobrás Então a gente tem essa facilidade também A gente tem a beneficiadora e temos a loja Nossa, e máquinas de alto padrão para poder chegar nisso? Sim, com certeza Eu vou pedir para Elisão me levar um dia para poder mostrar como é feito um trabalho Porque deve ser muito, mas muito legal Porque é um produto delicado, né? Sim, com certeza E existe todo o processo de a chegada da carga Você colocar numa mesa de corte Temos uma mesa automática de corte Temos as máquinas de lapidação Que faz o bisotê A lavagem, a embalagem Então tem todo esse processo até chegar na casa do cliente Nossa, olha gente E aí fica a dica Quando você estiver construindo, reformando Enfim, pensando no seu ambiente Nunca, no caso dos espelhos Eles foram tão utilizados Seja numa residência Seja num apartamento Para ampliar Enfim Em imóveis comerciais também Em clínicas e por aí afora Nunca foi tão usado Porque se tem uma coisa que é verdade É que ninguém resiste a um espelho, Elisão Esse seu negócio não morre nunca, meu filho Sim, com certeza Principalmente as mulheres, né? Que adoram um espelho Dentro do armário Não tem jeito Elisão Obrigado, obrigado por estar com a gente no Diário de Obra Eu, Adriana Belão, agradecemos E o público também De ter mais uma empresa Nesse nosso grande guia Que é o Diário de Obra Então você não precisa mais ficar procurando Os melhores fornecedores Os melhores profissionais E os melhores produtos Você vai na nossa dica E ó, vai se sair bem Espero que vocês tenham gostado Obrigado, Elisão Voltamos já já com mais Popstation Popstation Oferecimento Ceramique Revestimentos Calvo Aquecedores Térmicos Civers Construções Dias Pedras Decorativas Quero agradecer a Elisão Todos da Boutique dos Espelhos Por fazer parte do nosso projeto E o programa está chegando ao final Vale sempre a minha última dica Que é falar da EBES Empresa Brasileira de Energia Solar Você já está vivendo, meu amigo, o futuro Agora no presente Produzindo a sua energia elétrica Para isso basta você mandar a sua conta de luz Para os especialistas da EBES Eles montam para você o sistema necessário Segundo o seu consumo E através das placas solares Que eles vão colocar no seu telhado Você já começa a produzir a sua energia elétrica Zera a conta Seu bolso agradece o planeta também Sempre bom dizer As pessoas ainda confundem muito As placas solares, pessoal Que fazem o aquecimento térmico O aquecimento da água É um outro sistema Não tem nada a ver com o sistema de fotovoltaica Que é através das placas Você gerar a sua energia elétrica São coisas distintas Ok? Então consulte toda a equipe de especialistas da EBES Eu tenho certeza Você vai adorar a economia Que você vai fazer pelos próximos 25, 30 anos Gerando sua própria conta Sua própria energia elétrica Agora é o seguinte O programa chegou ao final mesmo Fiquem com Deus Ótimo final de semana E sábado que vem A partir das 11 horas da manhã Eu estou de volta aqui na Band Com mais Top Station Tchau Pop Station Foi um oferecimento Porto Seguro Monitoramento Protege o seu mundo EBES Empresa Brasileira de Energia Solar Expo Dom Pedro Quatro Portas e Janelas em PVC Conrad, Ponta de Leste, Resort e Cassino Música 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 Legenda Adriana Zanotto